O Tríduo Pascal começa com a água nos pés, para dizer que é o corpo inteiro, é a pessoa toda. É o mandamento novo que Jesus nos deixa, como eu fiz, fazei vós também, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, fazei isto em memória de mim. A entrega do mandamento novo, a entrega da Eucaristia, leva-nos à missão, mas ao mesmo tempo à participação da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor, que é o coração do Evangelho, é o coração da missão da Igreja. E o início do Tríduo tem esta solenidade, mas entra no drama da cruz, do silêncio, da morte, e faz a experiência da esposa que perde o esposo. E o tesouro mais importante que a esposa tem é a Eucaristia, por isso, sexta e sábado, santo, não se celebra a Eucaristia, voltamos só a celebrar a Eucaristia na Vigília Pascal. E a este tempo, desde esta missa da Ceia do Senhor, a missa vespertina, até às segundas vésperas do domingo da Páscoa da Ressurreição, dá-se o nome do Tríduo Pascal, que são os três dias, há alguns autores até que chamam a Teologia dos Três Dias, porque, no máximo da expressão do mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, acontece aqui o abaixamento de Cristo para nos elevar ao mais alto, que é a plenitude da vida, a Páscoa da Ressurreição. Mas a Páscoa é Ele mesmo, a Páscoa da nossa salvação é Jesus Cristo.